Música A Casa de Cultura da América Latina expõe todo o seu acervo acumulado em 25 anos de existência. São 1.400 peças de países da América do Sul, como Equador, Cuba e Colômbia, que vêm sendo reunidas desde 1987. A exposição acontece até o dia 30 de junho na Casa de Cultura da América Latina, que fica no Setor Comercial Sul, quadra 4, no edifício Anápolis. Para mais informações, ligue 3321 5811 ou acesse o site casadacultura.unb.br. Eu sou o Thiago Amancio e esse foi mais um Informe ONB. Continue na nossa programação! Música